Seguindo agora, acompanhe aí no item 2, o objetivo da reforma do ponto de vista econômico, ou seja, motivos econômicos da reforma. Por exemplo, no Brasil, nós temos, até então, uma relação entre patrão e empregado, praticamente, de inimigos, de guerra. Como assim? O trabalhador imagina que o patrão é inimigo. O patrão imagina que o trabalhador não quer nenhuma amizade. Quer distância? Ou seja, por exemplo, de repente surge um feriado numa quinta-feira. O que pensa o trabalhador? Ele quer emendar. Ele está nem aí com a produção da empresa. Por outro lado, o patrão tenta achatar o salário do trabalhador. Agora imagine, um trabalhador americano, de mão de obra, braçal, por exemplo, um balconista, um agente administrativo, ele, quando está trabalhando numa empresa, numa indústria, ele já está planejando suas férias no exterior. É comum, no Brasil, um trabalhador imaginar suas férias no exterior? É muito raro. Geralmente, os que têm curso superior falam outras línguas e têm um poder aquisitivo melhor. Geralmente, servidores públicos e grandes executivos, que é a minoria. Agora, a grande massa dos trabalhadores não tem essa filosofia. Agora, outro detalhe. Se virarmos a chave aí e mudarmos para a seguinte filosofia. O empregador quer que o empregado produza, trabalhe. O empregado quer ser melhor remunerado. Então, se o empregador disser, olha, o feriado é na quinta-feira, mas não é obrigatório. Será que você não quer trabalhar e ganhar duas vezes mais? Bem pago, que mal tem? Então, a partir daí, a relação patrão-trabalhador passa a melhorar. Uma reforma trabalhista que tem como objetivo mudar de paradigma, tem que ter esse objetivo. Então, vamos analisar se a nossa reforma está levando para, está indo de encontro a essa realidade. Muito bem. Antes, porém, vamos imaginar. 50% da riqueza mundial está nas mãos de 20 pessoas. E 50% da riqueza brasileira está nas mãos de 19 pessoas. A questão é, isso é bom ou isso é ruim? Muito bem, quando estudamos economia, entendemos que, se a riqueza está nas mãos de pessoas que não produzem, isso não é bom. Mas, se estiver nas mãos de um Bill Gates, por exemplo, é ótimo. Porque ele está produzindo no planeta, gerando emprego no planeta, gerando renda no planeta. Então, o seu capital está multiplicando riquezas e atendendo a necessidade humana e a felicidade humana. Então, essa é a realidade. Então, concentração de renda em pessoas que produzem não há nenhum problema. É bom no capitalismo. Certo aí? Tá bom. Agora, vamos enxergar a realidade brasileira. Primeiro, recentemente, o Brasil saiu da profunda recessão, a grande depressão, a maior do século. E estamos caminhando para buscarmos, aos poucos, o crescimento. Não é assim que está acontecendo com a nossa economia? Muito bem. Mas, o primeiro semestre, primeiro trimestre de 2017, e também o segundo, nós tivemos crescimento. Mas, que a grande massa desse crescimento foi decorrente do chamado nosso agronegócio. O que quer dizer isso? Aqui está o Brasil, exportador de commodities. Aqui estão os países desenvolvidos. O que é um país desenvolvido? É um país que tem alto valor agregador. O que quer dizer isso em economia? Alto valor agregado é ter produtos utilizando alta tecnologia, que muda, se transforma o tempo todo. E serviços de alta qualificação, ou seja, a mão de obra, o trabalhador está em constante aprendizado, aperfeiçoamento e buscando acompanhar essa alta tecnologia. Então, nos países desenvolvidos, os trabalhadores não ficam acomodados. Eles sabem que, se eles não tiverem o tempo todo estudando e buscando se modernizar e acompanhar essa evolução, ele, daqui a pouco, não consegue trabalhar em lugar nenhum, porque o país está em alto desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. Certo aí? E o nosso Brasil? O que é que acontece? Nós somos produtores de exportadores de commodities. O que seriam as commodities? Olha, é um termo que vem do inglês, mas que, na verdade, é a produção de matérias-primas, ou seja, produção primária. Primeira produção em escala, ou seja, em grande quantidade. Então, nós produzimos petróleo e exportamos. Então, nós produzimos café, exportamos os grãos, suco, soja, ferro, alumínio e etc. Então, nós produzimos isto e exportamos. Nos países desenvolvidos, ou que estão chegando a esse desenvolvimento, Então, países como o Japão, Estados Unidos, Canadá, China, eles estão em alto valor agregado. Eles compram nossas commodities. Lembrando que commodities são o quê? Produção de matérias-primas, ou seja, primeira produção em geral, em grande escala, e que é negociado em bolsas de mercadorias e valores. E que tem um impacto no mundo instantaneamente. Então, ele tem um valor de mercado que sofre alterações, seja pela oferta e demanda, seja por uma crise, e isto afeta o quê? A produção. Então, isso são as commodities. Então, o Brasil é um exportador de commodities. Certo aí? Para você ter uma ideia, os países desenvolvidos compram o nosso ferro, alumínio, petróleo, transformam em combustíveis de qualidade melhor que o nosso, porque nós também produzimos combustível. Não é isso? Com uma diferença. Nós produzimos, mas não com alto valor agregado. Falta. Tecnologia, falta principalmente alta qualificação de mão de obra. Claro que na área da Petrobras, nós temos até um avanço. Mas em outros setores, como o nosso agronegócio, que vendemos essas commodities, quando chega lá, eles transformam isso em celulares, peças e outros. Então, de repente, essa batéria-prima sai, em valores hipotéticos, sai daqui do Brasil a um real, eles industrializam e exportam, inclusive para o Brasil. a 20, por exemplo. Então, o que acontece? Ao país como o nosso, se nós queremos, se o trabalhador precisa de melhor remuneração, nós precisamos aumentar o valor agregado. nós precisamos de investimento em alta tecnologia e precisamos que os trabalhadores fiquem mais qualificados para que possamos produzir, pegar nossas commodities e transformá-los em produtos de várias fases a serem exportados. Só assim, nós podemos sonhar em sairmos de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Porque é coisa possível desde que transformações, reformas, aconteçam. Então, nós fizemos uma reforma que é trabalhista. agora temos que analisar se essa reforma vai conseguir atender a isso mesmo. Então, você vai perceber que tem parte da reforma que foi pró-patrão. Tem parte da reforma que foi pró-trabalhador. Então, acompanhe, por exemplo, a lei da terceirização que nós estudaremos. O que seria terceirizar? Terceirizar é uma empresa, uma pessoa jurídica, que contrata outra pessoa jurídica ou outras pessoas jurídicas para lhe prestar serviços. Então, por exemplo, essa indústria aqui quer produzir o produto X. Certo aí? E ela tem investidores. aqueles que vão aplicar o capital. Então, os investidores aplicam o capital, a indústria vai fabricar o produto, vender e trazer lucro ou dividendo. Certo aí? Muito bem. No passado, antes da globalização, era comum eu abrir uma empresa para fabricar tudo. Então, eu tinha que investir muita grana sozinho para produzir pouco. Hoje, se espera que investidores comprem a ação dessa empresa. Que investidores? Investidores do Brasil, do exterior, e que essa grana seja aplicada na produção. E que essa indústria aqui, ela não precisa se especializar em todas as fases da produção. Ela pode terceirizar essas fases. Então, vamos chamar de processos fabris. Ela tem fase 1 e fase 2 para chegar ao produto X. Geralmente, tem muito mais fases. Certo? Então, ela terceirizou a fase 1 para a CAB. Então, o que acontece? A indústria A contratou os serviços da CAB. A CAB tem empregados qualificados, ou seja, treinados, estudados, para atuar na fase 1 da produção. A CAB, a CAC, contratou empregados e os treinou qualificando para atuar na fase 2 de produção. Então, o que acontece? A indústria A vai conseguir produzir o produto X e vender. Agora, se ela própria tivesse que contratar e treinar empregados para todas as fases, ela teria que pensar eu vou ter que trabalhar para treinar funcionários ou eu vou ter que produzir? A terceirização, então, entra como uma filosofia de já pegar trabalhadores prontos para o processo fabril e nos países desenvolvidos, então, já se obtém trabalhadores o quê? De alta qualificação. Eles estudaram, foram treinados ou por conta própria ou pela própria pessoa jurídica que a contratou. Certo aí? Para que se produza produto de alta tecnologia. Então, a única coisa que a indústria A tem que fazer é comprar os maquinários de alta tecnologia e disponibilizar para essas pessoas treinadas. Então, essa é a filosofia da terceirização, principalmente lá fora. Certo aí? Para que se possa chegar ao alto valor agregado de produção. Com isso, as empresas estão ganhando mais e conseguem remunerar melhor os seus trabalhadores. certo? Agora, o que está acontecendo com a nossa legislação? Veja, a nossa lei da terceirização é essa lei 13.427 que teve redação alterada pela 13.467 que é da reforma trabalhista com o intuito de colocar em letras grafadas de que pode-se terceirizar inclusive a atividade fim. não só a atividade secundária como vigilância, portaria, etc. Não, a própria produção pode. E está certo nesse sentido. Correto? Agora, para que a lei fosse perfeita, teria que evitar a precarização. Ou seja, o ideal da lei seria dizer que os empregados da terceirizada não poderão receber salário inferior aos empregados da mesma função da contratante. Certo aí? Mas isso está na nossa lei? Não. Então, é muito provável que pelo menos neste início ou sabe-se lá até quando as empresas contratantes brasileiras vão ter como objetivo principal o que? Contratar empregados de salário menor. O que é uma visão retrógrada. Não é essa a filosofia de uma terceirização. Certo aí? E mais um ponto importante seria que na lei constasse que os empregados da contratada tivessem que ter assistência sindical ou enquadramento sindical dos empregados da contratante. Ponto. se tivesse na lei da terceirização esses dois pontos poderíamos dizer que a lei estaria perfeita para o progresso. Mas não. Esta lei está sim com grande possibilidade da precarização do salário do trabalhador. Certo aí? Como eu disse o ideal seria o que? Que não houvesse redução salarial mas sim contratar trabalhadores altamente qualificados para que o país buscasse o chamado alto valor agregado com a terceirização porque esse é o objetivo da terceirização nos países desenvolvidos. Entendido aí? Onde com isso o trabalhador de qualquer profissão pudesse até mesmo pensar em tirar férias no exterior porque no mundo globalizado cada dia mais deve o ser humano conhecer outros países. Certo? Então você está vendo que esta parte da reforma ela precariza. Você pode acompanhar esse pensamento em qualquer literatura que qualquer bom autor vai perceber isso e alertar. Entendido aí? Agora acompanhe essa questão aqui para a gente também analisar outras possibilidades. Veja, o que é grupo econômico? A gente vai ter o capítulo sim de terceirização, o capítulo sim de grupo econômico. Estamos aqui só fazendo o que é uma introdução e explicando os motivos econômicos, não é isso? Para que você tenha uma consciência. Então veja só, grupo econômico nós temos grupo de sociedades e isso é formalizado, isso está na lei societária ou lei das SAs. Certo aí? Uma holding, uma empresa que controla as demais, mas isso está documentado. Grupo econômico trabalhista, ela transcende o que está na lei como grupo de sociedades. Qual o objetivo do grupo econômico, esse tópico da lei trabalhista? Proteger o trabalhador. De que? De repente nós temos o seguinte raciocínio. A perfeição. O empregador contrata o empregado, paga salário, paga décimo terceiro, paga férias, paga todos os direitos. Bom, isso é o mundo da perfeição que é possível e acontece muito. Mas tem o mundo da imperfeição, seja pela má-fé, seja por força das circunstâncias, e aí o que acontece? o trabalhador de repente não recebe o seu direito do trabalho. Então ele vai ter que recorrer ao judiciário, ao Tribunal Superior do Trabalho e buscar um julgamento. E nesse julgamento, ele ganhando, ele vai querer que se o empregador não tem como pagar, que alguém pague. E aí então foi colocado o parágrafo terceiro no artigo segundo, o grupo econômico, que diz o seguinte, que independentemente dessas formalidades de sociedade, grupo de sociedades ou grupo de empresas que está na lei, se tiver comunhão de interesses ou efetiva comunhão de interesses, há grupo econômico. Então, por exemplo, essa empresa Alfa comprou ações da Beta. Então ela tem uma participação societária no capital da Beta. Certo aí? E, claro, são duas pessoas jurídicas independentes, cada qual tem seus empregados. Certo? E o que é que acontece? essas duas empresas, elas têm uma participação para fazer negócios em conjunto. Então há uma comunhão de interesses nos seus negócios. Certo aí? e aí entra a questão da responsabilidade. Responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Então, guarde bem, subsidiária tem degraus de responsabilidade. A solidária, a responsabilidade é horizontal ou igual. como assim? Veja, quando se trata de terceirização, a responsabilidade é subsidiária. Sempre que se diz subsidiária, troque essa palavra por residual. E troque a palavra residual por sobra. Como assim? Quer ver? CAB, ela não contratou empregados? E vamos supor que a CAB deixou de pagar férias. E aí o empregado foi para a justiça do trabalho. Ganhou. Conseguiu provar. A justiça do trabalho exigiu que a CAB pague. Mas a CAB não pagou. Então agora vai para a fase de execução. Então o que acontece? Esse empregado vai executar o patrimônio, os advogados desse empregado vão executar o patrimônio da CAB. Certo aí? Se não tiver patrimônio suficiente ou não tem patrimônio, patrimônio 1, então vai-se para o patrimônio dos sócios da CAB. Está vendo? Vai primeiro, vai para o segundo. E se ainda assim os sócios não têm condição de pagar, não têm patrimônio, então vai para o patrimônio da indústria A. Por quê? Porque nessa terceirização relação a uma comunhão de negócios. Certo aí? Nesse caso aí a responsabilidade é subsidiária. Então a indústria A vai responder com seu patrimônio de forma residual. Deu para entender? Isso é uma responsabilidade o quê? Subsidiária. Está ok? Agora, imagine essa situação aqui. Empresa X, empresa Y. Elas não têm nenhuma relação de participação societária e nem terceirização. a Cia X produz o produto A. A Cia Y produz o produto B. Certo aí? Só que uma a Cia X está na região centro-oeste e a Y está na região sul. Eles têm site, têm tudo. aí eles fizeram uma parceria de divulgação, por exemplo. Dizendo, olha, daqui por diante, quando a Cia X divulgar o produto A, ele vai divulgar o produto B também de outra empresa. E quando a empresa Y for divulgar o produto B, ela divulga também o produto A. Da parceria. Pronto. Elas não têm nenhuma relação jurídica de sociedade nem participação. No entanto, se o empregado da Y não recebeu o décimo, terceiro salário, foi para a justiça e a justiça deu grande causa, o que que acontece? Penhora-se a primeira Ferrari que aparecer, o primeiro imóvel que aparecer, claro, obedecendo as regras. o que quer dizer o quê? Quer se dizer o quê? Que não importa se o patrimônio que está sendo executado é de Y ou de X, porque nessa relação aqui, a responsabilidade é o quê? Solidária. Certo aí? Então, nesse caso, o que que acontece? Aqui há um grupo econômico, a responsabilidade é solidária solidária e uma é, responde igualmente pela dívida do outro. Deu para entender? Muito bem. Então, aqui, veja, a indústria há comproações da Cia Beta. Certo aí? E eles têm negócio em conjunto. Isso aqui é um grupo de sociedade. Da mesma forma, se houver reclamação trabalhista da justiça, seja da Alfa, seja da Beta, a responsabilidade é solidária. Você está vendo que essa parte do grupo econômico está se preocupando acima de tudo em o quê? Proteger o trabalhador para que ele não fique no prejuízo em receber os seus direitos. Então, você está vendo que essa parte da reforma ela é para o trabalhador. Aquela parte da reforma é pró-patrão. Certo aí? Muito bem. São interesses à parte onde vamos ter muitos debates, muitas polêmicas, muitas discussões. Certo? Mas o que temos que entender é que o principal objetivo do legislador nessa reforma é permitir o crescimento do país e o crescimento econômico do país se traduz em crescimento das empresas e crescimento salarial, remuneração dos trabalhadores. E que do ponto de vista da ciência da economia isto só é possível quando o país parte para alto valor agregado. E aí quando falamos que o negociado sobressai ao legislado, por exemplo, feriado, feriado que cai na quinta pode ser feito acordo do coletivo ou individual no caso do hipossuficiente que pegar aquele feriado e mudar para, por exemplo, sábado. Porque sábado é dia útil do trabalho. Certo? E aí o empregado descansaria só o sábado e o domingo. Certo? Outro detalhe importante. O nosso direito do trabalho diz que o descanso semanal remunerado preferencialmente é o domingo. Certo aí? Muito bem. Só que tem religiões, por exemplo, certas religiões que o descanso deles é no sábado. E a nossa CLT? Quando a nossa Constituição diz que a Constituição não tende a nenhuma religião, nós temos uma CLT que foi construída em cima do catolicismo. Que nós temos lá o feriado de Natal e o descanso semanal no domingo. Podendo, então, agora com a reforma, essa flexibilização permite negociar de forma coletiva ou individual, no caso do hipossuficiente, para outro dia. Então, essas flexibilizações vão de encontro ao que os países desenvolvidos têm em termos de lei trabalhista, que é o acordo. Não necessitar de demandar o judiciário. Então, o que se quer com isso é o quê? Que o país passe para alto valor agregado com o tempo. Se a lei vai conseguir fazer isso ou não, é uma questão de tempo para se analisar e que passe a não demandar o judiciário, que o patrão e o empregado se resolvam e deixemos de ter quatro milhões e meio de processos trabalhistas para não chegar a milhões como são nos países desenvolvidos. Então, essa é a ideia dos motivos econômicos da reforma. Deu para entender? é? que o milagros outros técnicos são de outras das de milagros E aí